Tivemos acesso com exclusividade ao termo de prisão em flagrante. O juiz decidiu manter Suzilene José Gomes, de 45 anos, na cadeia. A prisão agora é preventiva e a justificativa do juiz é resguardar a ordem pública. O juiz não autorizou filmar a audiência de custódia, que durou em torno de 20 minutos. Suzilene foi presa depois de atropelar um motociclista enquanto dirigia na contramão na BR-153. Segundo a polícia rodoviária federal, que fez a prisão em flagrante, a mulher estava bêbada. Suzilene voltava de uma festa em Senador Canedo e estava com o filho de 11 anos dentro do carro. Para tentar convencer o juiz de que a assistente de faturamento tinha que ser solta, a defesa alegou que ela é mãe de um menor de 12 anos e que seria um sofrimento muito grande para a criança, se a mãe continuasse presa. O juiz não aceitou a justificativa. Nos autos, ele diz que a mulher dirigia perigosamente com o filho dentro do carro, demonstrando falta de preocupação com ele e sem o poupar de grande risco. O juiz determinou que a carteira de motorista da mulher fosse suspensa e ela só pode retirar uma nova daqui a um ano. Nos autos, o juiz também determina que o conselho tutelar vá até a casa do filho de Suzilene e verifique se a mãe tem o hábito de beber junto com o filho e se ele é bem tratado por ela. Parentes de Suzilene que estavam na porta do fórum enquanto acontecia a audiência de custódia conversaram comigo, não quiseram gravar entrevista, mas disseram que ela é uma boa pessoa, uma boa mãe e que o que aconteceu foi um caso isolado na vida dela. Suzilene passou por teste de bafômetro e por um exame no IML. Todos confirmaram que ela tinha bebido. Depois do acidente, o ex-marido teve que buscar o filho na central de flagrantes, para onde ela foi levada. Agora, Suzilene vai ficar na casa de prisão provisória e a defesa vai pedir que a prisão preventiva seja convertida em domiciliar. Que se cumpra o que o Supremo Tribunal Federal determinou, que é, no caso como o dela, que ela tem um filho menor de 12 anos, que essa prisão seja cumprida em regime domiciliar. É prisão, é uma prisão, é uma medida cautelar de segregação de liberdade, mas ela não vai ser jogada num presídio superlotado. Ela vai cumprir a prisão fechada na casa dela.